Vocês precisam me ajudar, estão tentando invadir minha casa, mano. E só vocês vão conseguir defendê-la, mano. Quem criar a melhor estratégia vai conseguir defender o barbudo favorito aqui, mano. É só clicar no link fixado nos comentários e baixar meu jogo para salvar minha casa, mano. O quê? O quê que foi? Como é que é? Tu ainda não tem meu jogo instalado, mano? Pô, cara, me ajuda, eu tô precisando de ti, mano. Vai, clica aí para baixar. Baixou? Agora é o seguinte, muita atenção. Depois de baixar o meu jogo, tu vai entrar aqui no Moussa Game e clicar nesse ícone aqui, ó. Muito bizarro. Que é o Moussa com medo. Porque estão tentando invadir minha casa, né, mano? Eu vou tirar a facecam aqui para vocês poderem ver melhor o jogo, beleza? Não vai aparecer mais meu vídeo, mas a minha voz vai aparecer. Vocês acompanhem aqui. Eles vão destruir minha casa, mano. Isso quer dizer que vão destruir o meu estúdio também. E isso também quer dizer que nunca mais vai ter rap. Porque meu estúdio vai ser destruído. Para isso não acontecer, eu conto com vocês. Ajude a salvar a casa do seu barbudo favorito, elaborando a melhor estratégia. Será que tu vai conseguir criar a melhor estratégia? Vamos tentar hoje aqui criar a minha estratégia. Depois vocês baixam o jogo e criam de vocês. E comenta aqui embaixo qual foi a estratégia principal que vocês usaram para defender minha casa. Eu vou tentar aqui, mano. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Vamos lá. Primeiro passo é baixar o Moussa Game no link da descrição. Tem que clicar nesse ícone aqui, ó. Clicando aqui, o bicho vai pegar. Primeira arma é essa arma aqui, ó. 5 mil. Horda derrotada. Já ganhei 100 moedinhas. E esse dinheirinho que a gente ganha aqui, a gente pode usar em qualquer outro minigame do jogo. Só joga um minigame dos Kibir, tu ganha dinheiro. Joga esse aqui, ganha dinheiro. Olha quantas hordas. E cada horda tem um chefão, ó. Então são 1, 2, 3, 4, 5 chefões. Vambora. Eu tô empolgado com isso aqui, mano. Uma arma aqui. Vamos ver se ele derrota já. Ai, meu Deus. Ele já vai direto lá. Eu vou colocar uma caixa musical pra poder gerar mais moeda pra mim. Pano na cabeça. Bonézinho pra trás. Isso aqui ele tá destruindo a minha casa, pô. Vou botar esse arpão aqui, ó. Esse arpão aqui é legal. Então eu tenho, ó só. Eu coloquei essa caixa de som. Ela vai gerar partituras de música. Energia musical. Com essa energia musical, eu consigo comprar as outras armas e criar a minha melhor estratégia. Pega a bruxa. Vai, atira na bruxa. Vai, 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 vai. Vai, maluco. Cara, eu vou pegar essa arma raio laser aqui, ó. Ih, eu não consigo usar. Eu preciso de energia musical também. Hum... Não é só com o dinheiro que dá, né? Vou colocar essa arma aqui, ó. Porque a pessoa tá tomando muito dano por essa bruxa, cara. Quanto mais energia musical a gente conseguir, mais vai dar. Vou botar várias caixinhas de música aqui. E aí eu vou conseguir bastante energia musical. Eu consigo pegar essas armas iradas aqui, mano. Ganhei 500 moedinhas, maluco. Quase chegando no chefão aqui. Chefão deve ser esse, mano. Comenta aqui embaixo. Que chefão vocês acham que vai ser que eu vou enfrentar aqui agora? Nossa, maluco. Olha o tamanho desse monstro aqui. Caramba, é um caveirão. Nossa, eu preciso botar arma pra ele. Bota, bota, bota aqui, bota aqui. Isso, isso. Nossa, eu ia aguardar pra pegar outra arma aqui, mano. Vai dar, ele tá detonando a minha casa, mano. Olha ali a barra de vida. Caraca, meu. Aí, derrotou. Boa. O rei caveiroso. Vou botar essa 12 aqui. Beleza. Tá vindo mais gente, maluco. Eu consigo pegar a arma raio laser? Essa raio laser é boa, hein? Essa raio laser eu acho que eu consigo chegar longe com ela. Vai. Ah, raio laser foi boa, raio laser. Uh, a raio laser é muito boa essa arma, maluco. Um só, ela já detoura. Agora, agora minha casa tá protegida. Tô protegido eu e minha pizza de mussarela ali. Tô fabricando notinha musical. Olha o camelo. O camelo não tem nem chance. Ih, tá quase chegando o chefão. É agora o próximo chefão. Ixi, vou botar uma raio laser. Vai, dale, dale. Isso. Olha a bruxona, mano. Dale, laser. Dale, laser. Dale, laser. Nossa, nossa, nossa. Tá quase chegando. Acho que vai dar certo a minha estratégia, hein? Acaba, acaba com ela antes de chegar na casa. Uh, conseguiu, maluco. Ó, e vencemos mais um. Cara, essa arma raio laser eu acho que é a melhor. Então, recomendo, rapaziada. Pega raio laser. Ih, essa bruxona aí não tinha visto ainda. Ih, vou conseguir pegar essa aqui. Essa aqui eu tô curioso. 700. Vou pegar ela aqui. Vou botar, vou botar aqui. Vou aqui. Aqui. Nossa, ela também é muito boa, hein? Um tiro. Um tiro. Um tiro. Rapaziada, pra jogar esse jogo aqui é muito fácil. É só clicar no link que está nos comentários pra baixar grátis. Coloca essa arma poderosa de 1.400. Tá quase chegando. 1.400. Boa. Vou tirar essa aqui. E vou colocar essa aqui. Bum. Nossa, maluco. Ih, ela ficou ao contrário. Caramba, ela é muito poderosa, mano. Olha só que um míssil. É boa. Última alternativa, se vir um vilão ficar ali preso, ela chega e bum. Nossa. Ih, o camelo. Vai, vai, arma. Vai, arma. Ih, vai, vai, vai. Tá carregando, tá carregando. Se ela erra, ela demora muito pra carregar. Olha, ela errou ali, ó. Ih, lá vem ele. Nossa, eu já posso pegar. Vou colocar esse aqui. Boa, 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 boa. Acho que foi uma boa estratégia. É uma baita arma, mano. Vai, vai, vai. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Tá quase, tá quase. Derrotamos o rei abóbora, mano. Já derrotamos o rei esqueleto, a rainha bruxa ou o rei bruxo e o rei abóbora. Qual será esse aqui, mano? Tá ficando gravé mais difícil, rapaziada. Tô bem equipado aqui. Viu? A estratégia é colocar bastante caixinha de som, mano. A gente já colocou todas as armas no rolê, cara. Caramba, olha aqui. Tem bastante caixinha de música. E agora vem camelo, vem helicóptero, vem tudo. Tô cinco estrelas no GTA aqui, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Ih, agora me pegaram aqui na casa. Ih, juntou um bonde. Juntou a gangue aqui. Nossa senhora. Agora tá pesado o clima aqui, hein? Pum, pum, vai, vai, vai. Alguém me defita e vira. Dá-lhe, bomba nele, gente. Dá míssil nele. Tá funcionando essa arma. Vem embora, maluco. Isso, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Caramba, tá com muita... Tá uma confusão. Vai chegar o chefão. Falta dois últimos chefões, gente. Esse aqui, que eu não sei qual que é. E esse outro meio quadrado aqui. Décimo sem... Décimo set... Sete... Sete... Décimo sétimo. Décimo sétimo. Horda décima sétima. Agora só vê a abóbora. Ixi, agora ferrou. Agora tá apelando, hein? Agora apelou de vez. E daí a arma tem que carregar, mano? Tô pegando até minhas notas musicals aqui. Ixi, ferrou de vez. Ixi, agora ferrou de vez. Caramba, gente, eu vou perder. Como é que eu vou passar esse chefão? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Não dá chance, não dá chance. Vai, vai. Ai, eu não sei. 1.500, eu já posso trocar a arma. Cara, eu vou trocar essa caixa de som aqui por esse aqui, ó. Esse do míssil. Ah, agora ficou um pouco mais protegido, hein? Olha esse aqui, esse aqui, esse quadrado aqui, ó. Caramba, ele é muito potente. Olha só, olha só, ele é muito potente. Cara, eu vou tirar essa nota musical aqui também. Infelizmente. Vou tirar. Colocar mais uma arma. Pra poder... Pra poder chegar até o final, cara. E agora? A última horda, mano. Depois eu achei que foi um final. Agora vai vir um monte desse bicho bizarro aí, ó. Certeza. Agora tá fabricando menos notas musicais. Tudo bem. Já temos bastante armas. Negócio é a gente sobreviver. Minha casa já tá acabando a vida dela ali já. Esse bicho quadrado aí do Minecraft é muito... Muito forte, cara. Nossa. Não, se juntar um bondão aqui já era. Minha vida já vai acabar da casa ali. Vai acabar rapidinho. Vai, 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 não, 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 não. Nossa, nossa, nossa. Não deixa acumular, não deixa acumular. Ih... É agora. É o chefão final. É o chefão final, maluco. Vamos lá, vamos lá. Muita tensão nessa hora, rapaziada. Já vai deixando o like aqui, se inscrevendo no canal e baixando o Moussa Game. Que agora é o grande momento. Já passamos a horda 1 do Caveirão Rei, do Bruxo Rei, do Abóbora Rei, do Monstro Abóbora. E agora do Quadradão Minecraft Rei. Tô muito nervoso, gente. Vamos lá. Nosso arsenal tá preparado. Armas carregadas. Simbora. Vai vir toda a hordinha dele primeiro e depois ele no fim. Nossa, que horror o tamanho desse bicho. Cara, vou até tirar isso aqui. Eu vou tirar. Vou botar essa arma aqui. Nossa, minha casa tá indo. Vai, vai, mata, mata. Derruba ele, cara. Vai, anda. Nossa, minha casa tá acabando a vida. Tá acabando a vida. Consegui. Eu consegui, maluco. Eu acho que acabou. Acabou. Você recebeu 5 diamantes. Eu venci. Parabéns, desafio completo. Então é isso, seus malucos. Não esquece agora de baixar o Moussa Game. No link fixado nos comentários. E dizer pra mim aqui embaixo até onde vocês conseguiram chegar no meu jogo. Beleza? Lembrando que o jogo é grátis, mano. É só clicar e baixar pra qualquer celular, qualquer sistema. Valeu? Ah, antes de ir embora, não esquece de clicar aqui do lado e escolher um desses dois vídeos pra vocês assistir. Não vai embora antes de clicar aqui, mano. Valeu? Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.